Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Pra mim sempre um momento muito gostoso ao longo do dia, que é o momento onde a gente pode estar com você, entrar na sua casa e falar sobre temas relevantes e que podem fazer diferença pro nosso dia a dia. É uma delícia quando a gente recebe suas mensagens dizendo o quanto o programa te ajudou numa reflexão importante, quanto ele tem abençoado a sua vida, quanto ele pode efetivamente contribuir pra uma tomada de decisão que você precisava fazer. Essa é a nossa missão, abençoar você. E quando isso acontece de fato, nós nos sentimos realizados, especialmente gratos a Deus por poder estar aqui cumprindo esse papel. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua interação com a gente, por você estar curtindo aí a nossa página no Facebook também. E você sabe, né? O que a gente faz aqui, a gente não faz sozinho. A gente conta com a ajuda de um grupo de pessoas que entenderam a nossa missão, que sabem por que que nós fazemos televisão, sabem que estamos aqui 24 horas por dia pra divulgar Jesus, pra transmitir Jesus. E aí essas pessoas nos ajudam, nos ajudam em oração e nos ajudam financeiramente, com aquilo que podem. Porque quem vai operar o recurso que chega até aqui é o próprio Senhor Jesus. Ele sabe o que faz e ele faz milagres e milagres reais. Então, eu registro aqui todos os dias o meu agradecimento a você, querido semeador de boas novas, que tem se colocado aí na brecha pelo nosso trabalho, cumprindo o ídio de Jesus. Que ele mesmo reconhece o teu coração, te abençoe, te dê graça, paz e abundância de bênçãos. Assim como a todos vocês que nos acompanham aqui a cada dia. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema que é da maior relevância. Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autoriza a produção, venda e consumo de remédios, medicamentos que são conhecidos como emagrecedores e inibidores de alimento. Esse assunto tem se tornado muito polêmico, especialmente porque a Anvisa, que é a agência reguladora de medicamentos, ela não valida esses medicamentos, não. Então, a gente hoje, no Cabeça pra Cima, quer falar sobre remédios emagrecedores. E a gente quer entender o porquê dessa polêmica toda. Remédios emagrecedores, portanto, é o nosso tema de hoje. Começamos com o nosso informativo. Com o desejo de perder peso, muitas pessoas acabam deixando de lado as atividades físicas e dietas saudáveis e optam por alternativas mais fáceis, como os remédios para emagrecer. Porém, apesar de ser uma solução mais rápida, esses medicamentos podem prejudicar a sua saúde. A promessa de emagrecimento sem alteração dos hábitos alimentares faz com que muitas pessoas adquiram esses produtos, achando terem encontrado a solução para o problema do excesso de peso. Contudo, desconhecem que com a interrupção do seu uso frequente, ocorre a volta ao peso antigo, de forma rápida, caracterizando o famoso e prejudicial efeito sanfona. Os brasileiros são os que mais recorrem a remédios para emagrecer na América Latina. Um estudo da empresa especializada em pesquisa de consumo, Nielsen Holding, mostra que 12% dos brasileiros usam emagrecedores. Eles também são os mais insatisfeitos com a silhueta. Cerca de 43% se consideram um pouco acima do peso e 16% acima do peso. Apenas 30% se mostram satisfeitos. Pois é, né? Satisfeito ou não aí com o peso. Na verdade, o que a gente, na grande maioria das vezes, busca é uma fórmula mágica, né? Um estalar de dedos e quer que tudo se resolva. Quando, na verdade, as coisas não funcionam bem assim. Hoje a gente vai falar aí sobre remédios para emagrecer. E convidamos especialistas para poder trazer informações para a gente, nos ajudar a refletir sobre esse tema. Porque a gente fala de emagrecimento no sentido de saúde. É isso que a gente foca, saúde e qualidade de vida. Para falar sobre o assunto, tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o endocrinologista Eduardo Meiron. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente no Cabeça Pra Cima. Obrigado pelo convite. Isso aí é um tema que está na crista da onda, né? O tempo todo. O tempo todo. E de grande relevância. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Então vamos falar sobre ele, né? Vamos falar sobre ele. E também conosco a Dayana Galle. Dayana é farmacêutica, pós-graduada em farmácia clínica pela Associação Brasileira de Farmácia. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, Dayana. Obrigada a vocês pelo convite. Isso aí. Nos ajudar a entender essa polêmica aí da aprovação pela Câmara dos Deputados desses medicamentos. Como é que a Câmara aprova e a Anvisa não aprova. Eu acho que você pode ajudar muito nessa história, né? Sim. Tirar as dúvidas, né? E os mitos que tem sobre esses medicamentos. Gente, bacana, bacana. Gente, e completa o nosso time, o Fábio Tucci. Fábio é cardiologista, membro do American College of Lifestyle Medicine. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente também. O prazer é meu. Isso aí. E um cardiologista nessa história é da maior importância, né? Porque às vezes a gente pensa em emagrecer, mas não pensa no resto do organismo, como é que funciona. E o cardiologista tem um papel fundamental nessa história, né? Quando se fala de obesidade, tanto em relação à obesidade quanto ao tratamento também tem implicações cardiológicas que a gente vai poder discutir aqui, né? A questão de segurança, né? De efeitos colaterais. Isso aí, gente. A gente quer falar sobre essa questão dos remédios, mas vamos começar conversando um pouquinho sobre o que acontece com a nossa população aqui no Brasil, né? O Brasil hoje ele vem aí se destacando em termos de população obesa, agora até as crianças já estão ficando obesas também e é um dos principais mercados consumidores de remédios para emagrecer. Como é que vocês veem isso? Qual é a opinião de vocês a respeito desse panorama? Bom, falando de obesidade em Brasil, nós temos dados recentes de um estudo feito há dez anos, que é o Vigitel, que é um inquérito telefônico com as principais capitais do Brasil, em que faz avaliação da presença de sobrepeso e obesidade. E os dados, na verdade, são alarmantes, porque a gente tem aí um crescimento nos últimos dez anos tanto do sobrepeso quanto da obesidade, através dos critérios do índice de massa corpórea, que nada mais é do que você pegar o peso da pessoa e dividir pela altura ao quadrado, que é o critério para a classificação de sobrepeso e obesidade. E os dados mostram o seguinte, quer dizer, mais da metade da população brasileira está acima do peso, está com sobrepeso, sendo que um em cada cinco brasileiros já é considerado obeso. Então, na verdade, a gente já está vivendo uma transição da desnutrição para a obesidade. Isso com certeza tem implicações na vida das pessoas, no ponto de vista de saúde física, saúde econômica e também da população brasileira, até do sistema de saúde. Então, realmente é um dado importante e é um tema muito relevante aí para a atualidade, para ser discutido. Em 10, 15 anos, o Brasil será o país mais gordo do mundo, né? Mostra uma estatística. Uau! E as pessoas estão enxergando hoje a obesidade como estou gorda, estou feia, que eu trato diretamente os pacientes que querem emagrecer, procuram endocrinologista, mas a gente consegue perceber claramente que eles estão atrás de um médico mágico, de uma fórmula mágica ou de um método mágico, né? O método mágico hoje que a gente fala é a cirurgia bariátrica. Aí a Anvisa proibiu vários medicamentos, mas permite que a cirurgia bariátrica seja feita assim, de forma, sem nenhum critério, porque você está vendo aí pessoas para perder 30, 40 quilos fazendo cirurgia bariátrica. E o que a gente vê é que a cada 10 pessoas que fazem cirurgia bariátrica, 6 voltam a engordar novamente. Então o efeito sanfona é só dos medicamentos? Não. Está faltando mudanças no estilo, nos hábitos de vida, porque se é isso não tem jeito. Quem quer emagrecer com medicamento pode até conseguir, mas não vai conseguir manter o peso perdido sem uma atividade física, sem uma boa alimentação. Então é bem óbvio, está claro isso, mas as pessoas insistem em procurar um médico mágico, uma forma mágica, ou agora um método mágico para emagrecer. Porque na verdade o medicamento ou a cirurgia, ela tem que entrar nesse contexto como um elemento adicional, um elemento de ajuda recomendado pelo médico no momento que ele entenda que isso efetivamente é necessário naquele contexto. Porque se não houver um conjunto de mudanças, como vocês sempre estão colocando, a gente não vai chegar a lugar nenhum, a mudança vai ser temporária, volta tudo de novo. E a gente vê que realmente é uma necessidade até aí de políticas públicas mesmo envolvidas nessa história. Assustador, se a gente já fica bem incomodada com o crescimento da população de obesos no país, saber que seremos o país mais gordo do mundo em quanto tempo? Dez, quinze anos. Dez, quinze anos. E a gente não está falando aqui de beleza, a gente não está falando aqui de estética, a gente está falando de saúde. É importante que a gente deixe claro isso, não é mesmo? O problema todo é que as pessoas veem o medicamento como a solução, assim como veem a cirurgia bariátrica como a solução, e não é isso. Eu costumo dizer que o medicamento é um cojuvante do tratamento, né? Porque se a pessoa emagrece tomando medicamento, ele vai lá induzir o seu sistema nervoso para colocar para você que você não está sentindo fome, mas se você não mudar o seu hábito de vida, se você não praticar exercício físico, melhorar a sua alimentação, você não vai ter sucesso no seu tratamento. Perfeito. Pois é, e aí nesse contexto, e quando a gente fala da importância de políticas públicas, do governo, né? Do Estado se envolver nessa questão, porque realmente o assunto já se torna um assunto de saúde pública, a gente tem a Câmara dos Deputados que vem, aprova medicamentos aí, né? Emagrecedores, inibidores de apetite, e é a prova quase que a revelia de um parecer da Anvisa, que é um órgão regulador que avalia os medicamentos, que dá o tom do que é que pode, do que é que não pode. Mas me parece que o Conselho Regional de Medicina, que o Conselho de Medicina, não sei se regional ou nacional, ele aprovou esses medicamentos. Como é que é essa questão? Por que esse assunto tem dado tanta polêmica? É assim, a história dos medicamentos recentemente reaprovados, né? Para o Prusco, que na verdade esses medicamentos já há décadas, eles viam sendo utilizados para o tratamento da obesidade na prática clínica diária. Em 2011, né? Foi um marco, com resultado principalmente de estudos relacionados à sibutramina, em que fizeram com que a Anvisa tivesse esse posicionamento de proibição dos medicamentos, inibidores de apetite, principalmente relacionados aí a derivados da anfetamina e tudo mais. O fato é o seguinte, a gente, quando a gente determina o que uma medicação deve ser feita, existe todo um processo de estudo da medicação, validando segurança eficaz, quer dizer, primeiro tem que saber se o medicamento não faz mal, depois se não faz mal, o quanto que ele faz bem. E nas décadas de 50, 60, quando esses medicamentos já eram, aí já estavam sendo introduzidos, a metodologia científica para essa validação, ela também era muito escassa, né? Então, mais recentemente, é que a gente teve critérios mais rígidos aí para atestar a segurança e eficácia dos medicamentos. Essa decisão da Anvisa, ela foi muito questionada, né? Até pela questão da realidade desses medicamentos, eles serem medicamentos de custo baixo, comparado aí aos outros medicamentos no mercado, né? E efetivamente, já da gente saber que a obesidade já vinha sendo aí como uma epidemia, né? Um impacto na saúde pública. E a grande questão não é o medicamento em si, né? Mas sim como ele é prescrito, como ele é utilizado. Acho que essa que é a grande crítica, né? Ele é um remédio tarja preta e o consumo dele, esses medicamentos, eu vi que eles são, deveriam ser classificados como tarja preta. Mas a venda deles está sendo liberada? Pode comprar sem receita médica? A partir de agora, esses medicamentos necessariamente vão ter que ter a receita B, que é a receita azul, né? Controlar. B2, né? B1 e B2, né? E, então, assim, o que foi aprovado foi a fabricação, a venda, mas provavelmente as empresas que quiserem, aí você me correu se eu estiver errado, mas as empresas que quiserem produzir esses medicamentos vão ter que submeter isso novamente aí a Anvias e tudo mais para aí serem realmente aprovados, né? Mas o fato é que, assim, o problema não é o medicamento em si, como eu falei, é como você usa o medicamento. Então, a base do tratamento realmente para a obesidade é a mudança de estilo de vida. O medicamento, ele está indicado naqueles pacientes que depois de uns seis meses não alcançam os objetivos de perda de peso com as mudanças de estilo de vida, ou naqueles pacientes que já têm uma obesidade estabelecida ou pacientes que já têm obesidade e mais doenças que aumentam o risco de coisas sérias, tipo doença cardiovascular ou câncer, pacientes obesos com diabetes, pacientes obesos com doença cardiovascular. Mas a base realmente do tratamento é a mudança comportamental. E esses medicamentos, quer dizer, a posicionamento do Conselho Federal de Medicina, da Associação Brasileira, da ABESO, que é a Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e Sino Metabólico, é de realmente que esses medicamentos, eles devam fazer parte do armamentário, mas com critério, né? Que aí também por parte do médico, né? E realmente essa questão da busca do paciente por fórmulas mágicas acabou que fez com que esses medicamentos tivessem uma utilização inapropriada, né? Sem muito rigor ético, inclusive, por parte de quem estava prescrevendo. Acho que essa é a grande crítica dos medicamentos, não neles em si, mas da forma como eles viam sendo usados. Bacana, bacana isso porque é toda a ênfase desse primeiro bloco, né? Que a gente está colocando aqui, não existe mágica para nada, né? O tratamento, ele requer um olhar abrangente, qualquer tratamento de emagrecimento requer um olhar abrangente, requer acompanhamento de um profissional. O medicamento que vai ser utilizado deve ser de acordo com a necessidade daquele paciente, né? Daquela pessoa, o que serve para mim, o que serve para você, né? Pode até servir, mas quem tem que dizer isso não somos nós, né? A gente não pode chegar e dizer, não, deu certo, então vou usar também, né? Isso não funciona e pode trazer riscos bem sérios, né? Para cada um. A gente já precisa ir para o nosso primeiro intervalo, vou para o intervalo e a gente volta. E no próximo bloco agora eu queria falar com vocês sobre emagrecedores mesmo. Como é que esse negócio funciona, quais são os riscos, onde é que eles afetam o organismo e como é que a gente tem que se posicionar em relação a essas questões, tá? Para ajudar o nosso telespectador a tomar consciência mesmo e até tomar decisão do que fazer. Tá bom? Vamos para o intervalo. Isso aí, queridos. A gente hoje aqui falando sobre emagrecedores. Você viu que quadro incrível, né? O Brasil, ele desponta a questão da obesidade aí, já é uma questão de saúde pública. Música, efetivamente, já é. Nossas próprias crianças já estão aí num quadro de obesidade crítico que a gente precisa efetivamente olhar. E agora é cidado, né? Nos próximos 10, 15 anos, quero nem guardar esse número, o Brasil será o país mais obeso do mundo. Isso requer atenção de todos nós, do governo e de cada um de nós individualmente. Mas acontece que não existe mágica, né? Não adianta recorrer a remedinho, tem que mudar a cabeça, né? Tem que mudar comportamento, tem que mudar mentalidade. Não tem jeito, né? Endocrinologista não é mágico. Não. Eu dou uma palestra antes de consultar o meu paciente. E essa palestra é voltada sempre para 10, 12 pessoas no máximo. Onde eu dou o passo a passo de que não existe um médico mágico, não existe uma fórmula mágica, não existe um método mágico. E eu começo a desenvolver um trabalho de conscientização. Que se você não mudar seu estilo de vida, seus hábitos de vida, você não vai conseguir emagrecer. Se emagrecer, vai voltar a engordar novamente. O famoso efeito sanfona, eu costumo dizer o seguinte, para mim não existe efeito sanfona. A pessoa só volta a engordar tudo de novo, como eles dizem, quando volta para a antiga vidinha. Não foi porque parou de tomar o remédio. Se bem, como o doutor Fábio disse ali, os medicamentos são para mais ou menos 6 meses. Então, se o paciente alcançou em 6 meses um bom resultado, aí estilo de vida, hábitos de vida. Então, nós temos um psicólogo na clínica que faz esse trabalho paralelo. Porque tem paciente que tem sempre algo lá do passado, que acha que esqueceu, não esqueceu, acha que não perdoa, acha que perdoa e não perdoa. E sempre está em busca de um momento de felicidade. Aí eu mostro para ele, quando você come um chocolate ou algo que você gosta muito, o que você faz? Aquele momento de felicidade. É uma falsa felicidade, mas... Então, depois ela se olha no espelho, vê que não está bem, se deprime novamente e come novamente. E sem contar que a desbiose intestinal, pela péssima alimentação, diminui acentuadamente a produção de serotonina a nível intestinal, desbiose intestinal. Então, a pessoa está sempre algo depressiva e ela precisa de ajuda de um médico. Então, eu acho que não existe emagrecimento sem ajuda de um médico. Não existe emagrecimento sem ajuda familiar. Se a família não estiver envolvida, não tem como. Está aí a Celeste de dieta. Está lá com o Dr. Meiron, Eduardo Meiron. Está tomando a fórmula, tudo direitinho, medicamento. A amfepramona, que eles gostam mais, já respondendo. E está bem. Aí, no domingo, aquela família, a família que gosta de comer muito, tem uma rabada, uma feijoada, tem refrigerante na mesa. E vai oferecer uma vez. Não, só hoje pode. Não, Celeste, que só hoje pode. Ela vai acreditar que só hoje pode. A obesidade, o que leva a essa doença chamada obesidade, é a compulsão alimentar, não é outra coisa. A compulsão alimentar, eu sempre comparo com qualquer outro tipo de compulsão. Compulsão pela cocaína, compulsão pelo álcool, compulsão pelo jogo. É extremamente difícil o controle, porque está aqui, não está aqui. Então, a pessoa oferece uma vez. É como se oferecesse uma droga. Uma vez, duas vezes, três vezes. Cinco anos de narcóticos anônimos, vai tudo por água abaixo. Se ela acreditar que só hoje, pode. Isso aí. Na verdade, a gente tem, assim, a pessoa que é compulsiva, né? E que é todo um procedimento. E a pessoa que não é compulsiva, mas está num caminho de obesidade. Porque, muitas vezes, a grande questão é essa história do não pode nunca, não pode comer um chocolatinho nunca, não pode fazer isso nunca. Puxa vida. Uma das coisas mais gostosas da vida, vamos combinar que é comer? Isso. Com certeza. É comer. Você ter uma refeição, estar com um amigo, aliás, uma reunião gostosa, que não tem uma comidinha, é chata para burro, né? Sempre tem que ter alguma coisinha ali. Agora, a questão é como que isso vai ser regulado ao longo da nossa vida, né? Ao longo da nossa vida. Gente, como é que os emagrecedores, eles agem no nosso organismo? Os emagrecedores, no geral, todos agem a nível de sistema nervoso central, né? Ele manda, como ele, num resumo, como se ele mandasse para o seu cérebro uma informação que você não está com fome. Então, o seu cérebro, ele está mandando informação que você não está com fome, então você está se sentindo saciado. Ele bloqueia alguns neurotransmissores, algumas funções ali. Então, é dessa maneira que os medicamentos de emagrecimento agem. E é por isso que o efeito sanfona também é dado muito pelo... A pessoa está tomando medicamento, às vezes não fez o acompanhamento correto com o nutricionista, atividade física, enfim, todo esse contexto que precisa. Emagrece o que ele queria e retira o medicamento de uma hora para outra. Aí aquela mentirinha que estava sendo contada para você aqui, deixa de desistir. Desregularizar. E aí você diz, ah, não, agora eu estou com fome, então agora eu vou comer, agora eu vou comer tudo que, né, está aí, não tem problema. Aí o corpo quer, como se fosse uma recompensa. Ele age querendo uma recompensa. Nesse processo todo, como é que esses medicamentos, né, eles agem no nosso cérebro? E como é que eles atuam no nosso organismo, trazendo emagrecimento, tem efeitos colaterais? Fala-se muito na questão dos efeitos de taquicardia, etc. Como é que isso funciona? Inibe, mas ele tem efeitos colaterais. Principalmente, assim, os medicamentos aprovados, né, quer dizer, a sibutramina, o medicamento talvez tenha mais relevância nesse sentido, né. A gente teve a oportunidade de participar do estudo, né, aqui no Brasil, né, como pesquisador cardiologista. E o que foi visto foi o seguinte, o uso da sibutramina, que atua, nível central também, aí, em termos de recaptação de neurotransmissores, ela foi estudada, primeiro, num estudo inicial, em 2010, que acompanha até dois anos os pacientes obesos, e viu-se que ela é seguro e até eficaz, aí, o uso da sibutramina. Até dois anos, principalmente dentro do primeiro ano. Depois houve um estudo chamado SCALT, que é um estudo que pegou uma população de obesos de alto risco cardiovascular, então, obesos com diabetes, obesos que já tinham tido infarto, ou ambos, né, e propuseram um estudo avaliando o uso do tratamento padrão, né, não medicamentoso, com mudança de estilo de vida, mais sibutramina comparado ao tratamento padrão versus placebo. E acompanharam esses pacientes. O que foi visto de desfecho, né, que foi medido, foi mortalidade, que é um desfecho clínico relevante, porque as pessoas não querem morrer, ou então eventos cardiovasculares, tipo infarto ou AVC, né, acidente vascular encefálico, né, cerebral, que foi visto o seguinte, que o medicamento, ele aumentou realmente o risco de eventos não fatais na população de obesos que tinham doença cardiovascular. Nos obesos que não tinham doença prévia, ou só diabetes, não houve aumento desse risco. A despeito disso, na Europa, houve a proibição do medicamento a partir desse estudo. Aqui no Brasil, houve uma regulamentação com um controle maior do uso da sibutramina. E a sibutramina, a princípio, é o que ela tem de efeito colateral, realmente é um aumento de 4 a 2 pontos na pressão arterial, em torno de 2 a 3 batimentos por minuto a mais, né, então ela tem, por exemplo, com outra indicação, pacientes, além dos pacientes que já têm doença cardíaca estabelecida, pacientes, por exemplo, que têm hipertensão à pressão arterial não controlada adequadamente, né, então esse que seria aí o porém da sibutramina, mas que têm evidências totalmente também respaldando que ela é eficaz em controle do peso aí, a médio prazo pelo menos, né. Então, assim, é sempre questão de pesar o risco e benefício do medicamento, né. Esses medicamentos que foram agora aprovados pela Câmara, são 3 medicamentos que você já citou que eles já vinham sendo usados normalmente, né, mas talvez ainda não fossem medicamentos aprovados, mas já utilizados, porque se passaram por aprovação agora, eles ainda não eram medicamentos aprovados. Não, já eram aprovados. Já eram aprovados. Mas foram proibidos e agora foram liberados novamente. E depois retomou, liberados novamente, né. Eles trazem mais risco do que os medicamentos usuais, né, por que que eles foram proibidos, por que que eles retomam, e dizer, é, disse também que tem uma questão da indústria, né, da indústria farmacêutica, questões econômicas, como eles são muito baratos, então é melhor não aprová-los, como é que vocês veem isso, até para a gente ajudar o nosso telespectador? Sim, no Brasil e no mundo, as questões de regulamentação, elas sofrem viés político-econômico, isso aí é fato, né, no Brasil não é diferente. Então, uma das críticas, realmente, à reprovação, à proibição em 2011, né, foi essa questão aí, talvez, de mercado, influenciando nas decisões, né, isso foi uma suposição. O fato é que estudos mais recentes, tem até um estudo que foi feito aí, que a gente chama de uma revisão sistemática, o que que é isso? Você tentar pegar todos os estudos publicados relativos àquele tema e fazer uma síntese, tendo a melhor evidência para respaldar a sua decisão de indicar ou não, de aprovar ou não medicamento. Então, foi feito um estudo com esses três medicamentos, né, para avaliação da eficácia e segurança dele em pacientes obesos ou com sobrepeso. Um estudo que teve participação até dos médicos do Paraná e com participação também dos pesquisadores de Portugal, e que viu que os 25 estudos que entraram nessa revisão mostraram que, dos três medicamentos, né, a anfepramona seria a medicação que tinha mais evidência de eficácia e de segurança depois aí de, 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 é, em torno de dois anos, até dois anos de uso. Quer dizer, todos os estudos, eles têm, a respeito da obesidade de saúde de doença crônica, as evidências são apenas de, 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 é, tratamentos a curto prazo. Mas o fato é que dos três medicamentos, né, que é o Mazindol, né, o... Tem Proporex. Tem Proporex e Anfepamona. E Anfepamona. Anfepamona é a medicação que talvez tenha mais evidência de que ela é segura e eficaz nesse período. Sendo que existe críticas metodológicas, realmente, aos estudos, né, quer dizer, mas talvez seja o que tenha mais, mais, é, 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 força aí de, 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 de segurança, de indicação. E são medicamentos, realmente, que são muito mais baratos do que os outros no mercado. Então, talvez, realmente, eles tenham um impacto importante aí no, em termos de saúde pública, uma vez que voltem a serem aprovadas, uma vez que voltaram a serem aprovadas. Mas daqui pra frente, você tem que ter, com certeza, o acompanhamento, né, quer dizer, todo medicamento que é aprovado, ele demanda estudos que a gente chama de fase 4, que são estudos que veem como é que ele se comporta na vida real, né, até pra, é, efeitos colaterais que não foram vistos naqueles estudos iniciais de curto tempo, sejam identificados e, eventualmente, os medicamentos tenham que ser retirados do mercado, como já aconteceu com anti-inflamatórios e outros tipos de medicamentos. Então, tem toda uma logística aí de aprovação e de, de monitoramento da segurança e eficácia desses medicamentos, né. A gente até passou por outras, outras polêmicas em relação a medicamentos aprovados, né, que são aprovados, é, pessoas que testam e, 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 é, testemunham a eficácia dos medicamentos e depois tem-se chegado à conclusão de que eles não são efetivos, essa questão toda. Então, é, é, eu acho importante a gente registrar que a gente está falando de um problema real de saúde pública, que é a obesidade, é, que a tendência da população ficar mais obesa, é, e a gente, uma necessidade de um olhar e de um tratamento pra isso, né, os remédios são coadjuvantes, mas eles não podem, não são únicos e eles, por si só, não vão resolver os problemas. É, o senhor já respondeu uma pergunta, mas eu vou fazê-la novamente pra deixar explícito aqui, porque tem uma pergunta dos nossos telespectadores sobre, dentro desses remédios todos que são propostos pra emagrecimento, qual é o mais eficaz deles? Aquele que é tiro e queda e que pode atender a todos os públicos. Existe esse remédio? Não, atendeu a todos os públicos, não. Como o doutor Fábio disse ali, a simutramina aumenta os batimentos cardíacos, né, e, mas então, é pouco, se formos comparar com o que se ouve, se falar por aí, né. Porque a gente sabe que, simutramina, a pessoa tá fazendo atividade física, ela compra um pré-treino, que são termogênicos, que tem cafeína, tem cítrus, tem coleus, tem lá capciate, e isso aumenta muito os batimentos cardíacos. Aí, colocam a culpa também na simutramina, a gente vê muito isso. Mas agora, qual que é o mais eficaz? Nesses anos todos aí, de anfepramona, anfeproporex, masindol e sibutramina, o que eles gostam mais é a anfepramona. Mas parece que ela é mais eficaz. O doutor Fábio mesmo acabou de falar que tem um, né, antes dele falar, nós havíamos falado que seria melhor se não é anfepramona, mas tem estudo que mostra que ela é melhor, sim. Tá bom, então eu vou para o meu intervalo, porque a gente já acabou esse bloco, e a gente volta, quero entender por que que ela é melhor, e também os cuidados que a gente precisa ter ao tomar um medicamento desses, ou qualquer deles, e quando os efeitos colaterais se apresentam, o que que a gente precisa fazer, tá bom? e para que a gente possa ajudar no entendimento aí de remédios, emagrecedores, a pílula mágica, né, tão sonhada por tanta gente. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima Você que está nos acompanhando agora, você está tomando algum medicamento emagrecedor, está com acompanhamento médico, confia no seu médico? A gente acredita que sim, né? Se você está com acompanhamento médico, isso já é um ponto positivo, mas se você está tomando medicamento sem acompanhamento médico, cuidado, você pode estar num caminho aí que pode ser muito complicado e que não traz uma solução definitiva, né? A gente quer emagrecer e quer continuar magro, né? Continuar magro, quer dizer, continuar num peso que seja um peso adequado, e eu volto a falar aqui, porque muitas vezes, até os telespectadores, quando a gente fala sobre obesidade ou alguma coisa assim, é, porque vocês estão querendo botar todo mundo numa caixinha, todo mundo tem que ser magro, isso é padrão, não sei de quê. Não, não é isso, a gente não está falando de, é, da obesidade, porque todo mundo tem que ser magrinho, tem que ser isso, tem que ser isso, tem que estar no modelo, no manequim, 30 e pouco, não é isso, a gente está falando de saúde, né? Estamos falando de saúde. Uma pessoa obesa, quando ela começa a ficar obesa, quais são as consequências físicas, psicológicas, quais são os resultados? É, não entendi muito bem a pergunta. Uma pessoa, quando ela fica obesa, né? A gente, por que que a gente está querendo combater a obesidade? É só porque a pessoa é cheinha, porque foge da estética? Não, obesidade, ela faz parte da síndrome metabólica. Então, aí a pessoa vai ter, com certeza, uma resistência insulínica, que vai aumentar a produção de insulina forçadamente pelo pâncreas, o pâncreas vai morrer, entre as, parar de produzir insulina, a pessoa vai se tornar um diabético, o diabetes mellitus é uma doença grave, né? O obeso é um ser inflamado, 24 horas por dia, então isso leva ao câncer, então tem várias doenças que provêm da obesidade. Então, obesidade não é simplesmente aquilo que nós falamos, estou gordo e estou feio. Estou gordo, estou altamente doente, eu faço parte hoje do pior grupo de risco da atualidade. Ela tem consequências mesmo, né? De mobilidade, muitas vezes, né? É, articular, articular, né? Quer dizer, a obesidade é um fator de risco para várias doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, né? Quer dizer, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, as doenças osteoarticulares, né? Com sobrecarga da dor coluna e tudo mais, quer dizer, isso tem um impacto na vida das pessoas e na sobrevida, quer dizer, os dados dos Estados Unidos mostram que pela primeira vez houve uma queda na expectativa de vida da população, a despeito de toda a tecnologia que a gente tem. E provavelmente o Brasil vai nesse caminho também, quer dizer, as pessoas vão viver menos com mais tecnologia e provavelmente a obesidade tem um peso importante nisso, justamente porque determina o risco de morte precoce. E aí as mudanças de estilo de vida, que não são só a questão do controle do peso, mas a prática de atividade física, a alimentação saudável, né? O controle do peso, não fumar e tudo, isso aí tem impacto em reduzir 80% o risco dessas doenças, reduzir 80% o risco de morte precoce, das pessoas morrerem antes do que deveriam, né? Então, assim, a gente tem até essa proposta lá no Biomás, quer dizer, que é onde a gente está começando um serviço de medicina de estilo de vida, que é essa. A gente tem o acompanhamento médico para as questões médicas, inclusive necessidade ou não de medicamentos, né? Para avaliar isso, avaliar as doenças associadas à obesidade, tipo transtornos comportamentais, psiquiátricos e por aí vai. Nós temos também acompanhamento com nutricionista, educador físico e coach de saúde e bem-estar. Justamente tentando ter um serviço em que permita que as pessoas façam mudanças comportamentais sustentadas, e não simplesmente uma receita mágica, em que a pessoa vai ter um resultado a curto prazo, mas a médio e longo prazo isso aí vai retornar sem um benefício em termos de qualidade de vida, de viver mais, de viver mais feliz. Então, assim, acho que a primeira questão são as pessoas, os pacientes, se perguntarem o que eles querem na vida deles, né? E com certeza que viver mais, melhor e mais feliz é um objetivo deles. Ficar esteticamente bem também, acho que é uma questão importante, mas não é a única questão, né? E aí, quer dizer, a questão da segurança dos medicamentos. Isso aí tem que ser uma conversa do médico com o paciente, informando riscos e benefícios. Então, como você perguntou, tem um medicamento que é, é um medicamento apropriado para todos os pacientes? Não. Tem um medicamento que tem condivindicações específicas, tem medicamento que em determinados pacientes tem efeito colateral e em outros não, né? Mas antes disso, saber que tem uma indicação precisa, e que a base é a mudança de estilo de vida, para você poder ter um benefício a longo prazo, né? A gente sabe que não é fácil, né? Essa coisa de mudar o estilo de vida não é uma coisa tão fácil, tão simples. Precisa vontade, precisa determinação, efetivamente, né? A vida moderna, com todos os apelos, com todas as agendas, com todas as questões, às vezes nos empurra para situações de não ter tempo nem de nada, quanto mais para cuidar de si mesmo, né? A gente ainda tem, está mudando bastante, mas a gente ainda tem que os homens se cuidam menos, né? Cuidam menos da saúde, talvez estejam agora começando a cuidar um pouco mais de aparência, etc. Mas a gente está falando de cuidar de saúde, de verdade, de ir ao médico, de fazer todos os exames. A gente sabe que vocês são ainda mais difíceis nesse campo, mas graças a Deus isso vem mudando de maneira significativa, né? E eu estou sempre colocando isso no meio da nossa conversa, porque a gente quer que você entenda que a gente está falando aqui dessa questão de remédio para emagrecer, falando de obesidade, porque a gente quer falar de saúde. Eu, por exemplo, eu quero viver muitos anos, se eu tiver saúde, se eu não tiver saúde, eu não quero viver, não. Só vale a pena, né? Qualidade de vida, né? Vida com qualidade. Poder me mexer, poder sair, poder passear, poder aproveitar a vida. Se for para ficar doente, quero não, quero não. E daí a gente tem que se cuidar. Daiana, uma pergunta para você. O pessoal está querendo saber aqui, vocês falaram nesses novos medicamentos. Qual é o nome deles? São as anfetaminas, anfepramona, femproporex e mazindol. Na realidade, são ativos que estão retornando ao mercado. Foram proibidos pela Anvisa por um período, né? E agora eles estão retomando. E a galera quer saber se isso, esses nomes que você citou, são os nomes de remédio ou se isso é a substância contida nesses remédios? É a substância ativa, contida nesses medicamentos. Então eles vão aparecer no mercado com outros nomes aí. É, mas se você chegar numa drogaria e... Não fala não, não, não quero deixar você falar não, mas ninguém chegar numa drogaria e pedir... Não, isso aí não, até porque esses medicamentos, eles são prescritos por médicos, né? Não é você... Infelizmente a gente tem o mercado negro, né? Que eu chamo de mercado negro, que é onde acontece a banalização dos medicamentos. E por isso esses medicamentos também foram tão perseguidos e são perseguidos até hoje. Porque as pessoas não procuram um profissional prescritor, que são eles que são responsáveis e vão avaliar toda a sua clínica para ver se você tem hipertensão, diabetes, se você pode esse ativo ou não, se eles controlarem a sua pressão arterial, se você vai poder dar continuidade a esse medicamento. Então, isso aí realmente você não pode chegar no balcão da farmácia e pedir. Nenhuma farmácia séria, nenhuma drogaria séria vai fazer a venda desse medicamento sem a prescrição correta deles, que no caso é um chequinho, que a gente chama, né? Que é uma receituária azul, B2, junto com um termo de responsabilidade. Perfeito. É por isso... Tanto assinada pelo prescritor como pelo paciente. Perfeito. E é por isso que a gente está conversando aqui, viu? Por isso que esses especialistas estão dedicando tempo para vir aqui conversar com a gente, conversar com você, que é para você não comprar nada no mercado negro sem a receita médica e entender que se você chegar numa farmácia e a farmácia facilitar, essa farmácia não é legal não. Ela não está te ajudando não, ela está te prejudicando de verdade, tá bom? É isso que a gente quer gerar consciência para você hoje aqui. Uma pessoa que decide, né, que vai fazer todos, vai tomar esses remédios, ela precisa fazer exames antes de começar a tomar remédio? O que que é, como é que é o protocolo de uma pessoa que começa a tomar emagrecedores? É, tem que fazer todos os exames. E se na anamnese for diagnosticado que o paciente é hipertenso, a gente caminha para o cardiologista, né? E pede até autorização, depende do grau de hipertensão. Então, mas tem pacientes que são hipertensos, leva, chega lá com a pressão de 12 por 8, a gente faz a anamnese, controlada a pressão há muitos anos. A gente passa, sim, a sibutramina, né, acho a sibutramina bem seguro, depende como a pessoa vai usar, né, tem as contradindicações, em paralelo a sibutramina, igual eu já disse, os termogênicos em altas doses, bebida alcoólica. Então, mas quando o paciente vem, ele é hipertenso, tem algumas doenças cardiovasculares mais graves, eu peço autorização ao cardiologista, porque a gente tem que, por isso que tem o, quem quer emagrecer, quem quer tomar esse tipo de medicamento, tem que procurar um médico, não é para qualquer um, não é para, não é todo paciente que pode a sibutramina, ou que pode a anfepramina, a anfepramina tem contraindicações em pacientes com problemas pulmonares, que ela causa hipertensão pulmonar. Então, tem que ser feito uma anamnese antes de começar a tomar os medicamentos e fazer vários exames, com certeza. Não adianta, nós somos seres integrais, né, nós somos uma máquina, né, nosso organismo, está tudo interligado e a gente tem que olhar o conjunto para poder ter uma decisão do que fazer e como caminhar. Qual é o especialista? Uma pessoa que precisa emagrecer, qual é o especialista que ela deve buscar? É o endocrino? Endocrino? Endocrino. Com certeza, porque quem estuda a parte de obesidade, é a especialidade chamada endocrinologia. Eu não vou, como com endocrinologia, se tratar uma doença cardiovascular, mesmo porque não estou preparado para isso. Qual a importância do exercício físico? Quando a gente, sempre que a gente está falando no processo de emagrecimento, né, a gente está falando dessa questão de, primeiro, a decisão, primeiro, de mudança de mentalidade. A gente fala aí na mudança de hábitos alimentares, mas sempre fala no exercício físico também. O exercício físico, dentro de um contexto de emagrecimento, é o objetivo dele a queimar a caloria? O objetivo dele é que a pessoa vive mais tempo e mais feliz e com mais qualidade de vida. Esse que é o objetivo. Obviamente que uma consequência da atividade física é a perda de peso, principalmente se vê associada a uma reeducação alimentar, com controle da ingesta calórica, né? E aquele estigma de que só o exercício aeróbico tem impacto também, ela tem sido refutada, porque até exercícios, tipo de resistência, musculação, também tem impacto em controle do peso. E não é só a perda de peso, porque você também tem a questão do componente, né? Você pode ganhar mais músculo, perder o tecido gorduroso e não necessariamente perder tanto peso. Então, tem essa avaliação também, que pode ser feita com uma bioimpedância, que é uma avaliação mais precisa aí dos componentes corporais. Mas, assim, a curto modo, qual o benefício de atividade física? Se você fizer, para cada ano que você faz, para cada... Se você fizer atividade física regular, três vezes, pelo menos três vezes por semana, 30 minutos de aeróbico, você tem um benefício aí de viver muito mais tempo, né? Para cada ano que você faz isso aí, você tem um benefício aí de viver mais um dia e você vai fazendo a conta, né? Quer dizer, mas o benefício, ele é sinérgico, né? E não é só mudança comportamental, tem mudança do contexto social também, né? Não adianta o alimento, por exemplo, entrar em casa. Não adianta você também dizer que não tem tempo. Quer dizer, quanto tempo você gasta na rede social que você poderia estar fazendo uma atividade física? Então, a desculpa do tempo também é uma desculpa bem questionável, porque as pessoas, às vezes, se perdem tempo com coisas que não agregam para a saúde delas, né? Então, tem essa questão aí da reorganização do tempo também, que pode ser a solução para arrumar o tempo para fazer o que é importante para a saúde. Por exemplo, atividade física. Especialistas em administração do tempo, eles sempre dizem que falta de tempo é sempre uma desculpa, né? Porque tudo que a gente dá importância na vida, a gente consegue alocar tempo para isso. Posso acrescentar algo ali? Celeste, veja bem, eu digo ao meu paciente que atividade física é para fortalecimento muscular, fortalecimento articular, para aumentar o ganho de massa muscular, para você ter o gasto metabólico basal mais alto, com isso ter mais dificuldade de engordar, mas atividade física não emagrece ninguém. Se você for olhar pelo ponto que, quantas calorias tem uma latinha de suco delvalho? Vamos dar um nome aos bois, né? Desculpa, não sei se pode. Tranquilo. Pode, né? Uma latinha de suco delvalho de uva, por exemplo, equivale a uma hora de esteira no caso de uma mulher. Então, eu falo com o meu paciente, peraí, você vai à academia, sai uma hora mais cedo de casa, dorme uma hora mais cedo, se prepara, faz uma hora de esteira, chega em casa atrasada para o trabalho, não tem tempo de sentar com a família, porque está atrasada, porque fez uma hora de esteira, abre a geladeira, pega essa latinha de suco delvalho e sai tomando para o trabalho. E aí? Jogou fora, né? Todo um trabalho. Então, jogou fora todo um trabalho. Então, eu digo ao meu paciente, olha, atividade física não emagrece. Não emagrece. Ela vai manter o peso perdido, ela vai te trazer saúde, fortalecimento do músculo cardíaco, fortalecimento articular, vai te trazer saúde, mas ela não te emagrece, não. E é interessante, porque a atividade física, ela mexe, inclusive, com ânimos da gente, né? Não só atinge a questão física, muscular, etc., mas ela te dá, mexe, parece que ela aumenta a serotonina. Produção de serotonina, é verdade. A gente fica melhor, né? Fica, se sente melhor quando faz uma atividade física, esse é fato, né? Ainda mais quando ela é ao ar livre, né? Melhora ainda mais. A atividade física que você gosta de fazer é aquela que vai te trazer mais prazer. Então, tem pessoas, se a pessoa gosta de dançar, tem que dançar. Não tem que se meter em uma academia para fazer uma esteira que não dá o prazer nela. Então, assim, mais do que fazer uma atividade específica, faça aquela que lhe dá mais prazer. E existe toda uma recompensa fisiológica de neurotransmissores que são produzidos, que dão a sensação de recompensa quando você faz atividade física. E melhora a cognição, memória, melhora as suas relações aí, melhora a sua disposição, né? Tem os benefícios de reduzir o risco de doenças sérias ao longo do tempo. Então, assim, só benefícios, na verdade. Então, acho que é muito mais focado nos benefícios do que no transtorno que é, no sacrifício que é. Acho que se você focar naquilo que vai te trazer de benefício, relevante, clínico, não só vou ganhar ou perder peso ou vou melhorar o meu colesterol, isso é importante. Mas o mais importante é saber que você vai ter disposição para correr atrás do seu neto. Conseguir segurar o seu filho no braço, não vai ter dor nas costas. Conseguir fazer as suas atividades aí sociais e de trabalho de uma forma mais efetiva. Então, acho que é isso. É focar no benefício. Foca no benefício que a gente supera a inércia, né? Aí a gente supera a inércia e quando começa a fazer, vai ganhando gosto e aí entra e vai ter sucesso nessa jornada. É uma questão gancho para a outra doença. Você também não precisa virar um atleta de um dia para o outro. Se você conseguir começar a fazer, já é melhor do que não fazer nada. Isso já traz benefício clínico, né? Então, é a questão de você se conscientizar de que é um caminho longo, uma doença crônica, obesidade. Então, é um caminho longo e que deve ser mantido com um passo de cada vez. Exercício físico, portanto, é um excelente emagrecedor, né? Aí no conjunto, não como um remédio, mas no conjunto como mudança de estilo de vida. A gente já precisa ir para o intervalo. Estourei o tempo aqui, a Bessa. Mas vamos para o intervalo, a gente volta já. Pois é, gente. O Paulo hoje, como ele está do lado de lá dirigindo, acabou com todo o meu tempo, né? Não tenho mais tempo, tenho que terminar o programa. Muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês. Um papo excelente aqui, bastante esclarecedor. Obrigadíssima, seu tchauzinho para o nosso telespectador. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que a gente está à disposição, biomaissaude.com, com a proposta da medicina de estilo de vida para poder fazer essa transformação contínua e progressiva, né? E mantida na vida das pessoas, né? Incluindo aí a questão do controle da obesidade e de todas as doenças que vêm aí secundárias a ela. Bacana. Saúde é fundamental, né? Saúde é fundamental. Muitíssimo obrigada pela sua presença, sua despedida. Agradeço também a oportunidade e eu, como farmacêutica, peço para que as pessoas façam o uso racional do medicamento, né? Não de uma forma banalizada. Perfeito. Naquilo que já foi dito aqui, que você também colocou, o medicamento faz parte de um processo. Ele sozinho não vai levar... Apenas um coadivante. É isso. Ele não é o milagre. Bacana, bacana. Doutor. Não existe médico mágico, nem fórmula mágica, mas já que você está buscando emagrecimento saudável, procure um profissional da área e lembrar sempre. Atividade física, mudança de estilo de vida, hábitos, alimentação, é um conjunto, tá? De novo, não existe medicamento mágico. É isso aí. E é bom a gente repete, 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 porque isso tem que ficar na cabecinha de todos nós e para poder fazer diferença real e a gente não ter decepção, né? O efeito sanfona é porque a gente não mudou mentalidade, a gente não conseguiu transpor essa coisa da mudança do estilo de vida. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada a você também que está em casa, participou conosco do programa. Nossa mensagem está dada e é o que a gente sempre coloca aqui, nada muda se você, se nós não mudarmos. Então, que a gente possa fazer essa mudança de forma positiva para ganhar qualidade de vida. Obrigada pela sua presença e a gente termina o programa com boa música e o Disco Prezi canta para a gente. Paz! Paz! Pedra na mão gigante Vou derrubar esse gigante Sai do chão Pedra na mão, gigante na vida Vou derrubar esse gigante Vou derrubar esse gigante Vou derrubar esse gigante Vou derrubar esse gigante